Mano, está fixo o mapa, meu? Tá. Eu gosto. Está com um bom tempo, tem cor, tem ervinha verdinha. É isso, está top. E tu ainda não viste, tu vais ver se neste aqui começar a chover, meu, e com os relâmpagos, tu vês os reflexos dos relâmpagos tipo na terra e o caraco, esquece. Olha, vamos para onde? Ali. Siga. Ali. Onde, caralho, escolhe-me. Olha-se. Peço-me agora ver o mapa todo. Esquece, tem cenas altamente o mapa. Olha, já agora, o Ocean Park tem lá uma pista para bikes, podes lá mandar salves. Ah, pois tem, pois tem. É a cena que eu acho espetacular neste jogo. É ser gratuito. Só espero que o jogo não feche, sinceramente. Sabes que eu já jogava isto antes do mapa da neve. Havia outro mapa que era parecido com este. Eu sei. E nós tínhamos que sacar uma aplicação que era o Garena, que era uma aplicação boa da antiga, boa da antiga, lá do Taiwan, ou caralho, já nem sei. É assim que eles usam para jogar certos tipos de jogos. Até League of Legends eles usam o Garena. Exatamente. E eu o instalei nessa altura, só que nessa altura era chunga porque tu tinhas lag, moço, que era uma coisa. Ainda não havia a primeira pessoa. Não, não, era só a third person. Sim. Esta arma é uma treta. Qual? É grossa. Ah, também não gosto. Para mim... Para encontros assim imediatos a arma mais fixe é... Como é que ela se chama, caralho? Olha, tem aqui uma arma para lá. Quem quiser... LV ou A Como é que está? Estou-me a assustar. Já tenho um sniper, acho. Já tenho um sniper. Foda-se, eu não percebo. Sempre que alguém joga comigo arranjas um sempre snipers assim a cagar. Se quiser jogar com ela, eu não gosto. Então manda. Está aqui uma capa. Alguém quer uma capa? Olha, então podes mudar a sniper que é para o Carlos não se habituar. Alguém quer a capa? Está aí a capa. Onde é que estás? Estás ao Tóquio. Estou a subir, peraí. Acabei de apanhar esta... O que é que estavas a dizer? Que estava aqui? Era LV ou V ou A ou caralho. Manda aí a sniper, moço. Ah, é que... Estamos na Grécia. Aqui é o quê? É quase. Olha bem, vamos para onde? Pai, eu não sei. Só sei que vou saltar isto de cicleta. Apenas. Eu nem sei onde é que vocês estão, se quer. Vou apanhar o balanço se eu saltar esta merda de ciclo. Estou lá para baixo. Eu também queria saltar. Que eu vi aí uma rampa jeitosa. Está fixe. Ei! Olha, esquece. Olha onde é que eu vou saltar. Já foi aí que eu saltei isto. Ah, não saltou. Olha este carro. Descapotava. O quê? Onde? Aí, o vermelho. Ei. Oh, Mercedes. Foda-se. Espeço o carro para levar as chicas a casa. Apita aí para mim. Apita aí. Foda-se. Já está. Até ficaste molhado agora, mas... Olha, tenho que ir uma a capa, se quiserem. Onde foi este? Fui o P. Ainda faltam 5 minutos. Onde é que aquele caralho foi? Estou aqui na... Na rua em baixo. Ei, fodi-me todo. Eu não perdi vida nenhuma. Sabes porquê? A minha bicicleta bateu aqui neste muro. Eu esbaralhei-me todo no chão. Perdi metade da vida. É que acena, chaval. Qual é este carro agora, moço? É o da polícia? Não dá para tocar com a sirene? Dá, dá. Eu não sei qual é a tecla, mas se está. Tenta no H ou isso. Ah, é o da polícia. Isso é mesmo do tipo. Venham a mim. Queres ir de carro? Eu queria apanhar gás e ligava a sirene para ir ter que... Olha, espera pelo toque, moço. Não, acho que este carro não dá. Não? Espera aí. Espera aí. Vais em cima dele? Já. Espera aí. Siga. Mas ficou para trás. Siga. A bicicleta anda mais que o carro, meu. Oh, moço. Estás a chamar toda a gente? Oh, foda-me. Já me perdeu vida este caralho. Até o carro. Estou fulido com este. Mais vale ir a pé e a perdi, moço. Não batas nas árvores, moço. Não batas nas árvores, moço. E as árvores somos nós. As árvores somos nós. E o jardineiro é Jesus. Ixi. Não mataste, moço. Não, aqui não há tempo. Ah. Olha, tens ali a cena. Podias ir ali. Mas pronto. Vapá, eu vou nos matar. Vamos a pé, moço. Vamos a pé. Estão gays aqui. Estão gays aí? Estão gays aí? Estou fadido contigo. Olha, o carro agora não para. Ai! Que susto meu! Quase me atrapalaste. A bicicleta. Para um tuk-tuk. Está a pousar? Olha como é que tu estás de pé na cruzada. Anda toque. Muito linda. Onde é que vamos? Como é que se troca do lugar? Já trocaste. Fazes control 4 ou control 3. Depende do lugar disponível. Olha um Fiat 600 ali. Se espera homem. Temos que ter cuidado se não aparece mais é ninguém. Nós estamos a ter muito cuidado. Ainda ninguém nos deu um tiro. E nós já fizemos o... É um gajo? É um gajo é? É um gajo é? Aponta, aponta, marca. Ali. Marca no que? Onde é que tu estás? Ah está ali. Está bem de longe. Pois está. Eu só consigo ver um pixel. Para ir ao executioner. Quero que este corpo não Liam, o algo? Estava abona, estava abona. Está abona, tem abona. Em, não semakers popul세... Não, não estou aqui, ahn. Não estou como se dá. ar lá. E趣 ras tirar o landing. Era lindo se matasse daqui Nós demos um saco de cor, está aí alguém, ô ô ô ô ô ô De onde nós viemos? Já ouvi O meu coração Olha só tenho um, eles estão ouvindo, eles estão ouvindo São quantos? 3, 4? Pelo menos eu vi 2 Eu estou aqui escondido aqui em cima em casa Estás em cima da rocha? Ah já ouvi, já ouvi O anda, o anda, o anda, marca O anda aqui Ai estou morto Eu gasto a mesma aqui em baixo de mim A mesma em baixo em baixo Um time knockdown Help, please Estão ouvindo a esquerda Knockdown Estão mortos Ajuda, ajuda, ajuda Vou correr, tu não desce Eu acho que mateios a todos Estão mortos Moço, olha para esse salto que tens aí no meio das calças É, é um grande pirocão Estás lá para achar o que? Onde é que estás? Lá está ele, vai aproveitar-se a pôr a mão do pessoal quando está no chão Logo moço, e estás com sorte quando pôs a mão no cu? Caraca, esses dois gatos estão todos aqui ao pé uns dos outros Eu matei os 3 aí Porra, bem jogado E não acertei num Mas é pá Ele matou-me o outro Eu queria um red dot É isso E vamos ter que apanhar um barco Onde é que está um barco? A gente viu um barco aqui Está ali um ao fundo mas Não, mas a gente viu um aqui Onde é que estava? Está ali um barco Ando embora Eles também estão aí de barco Ando O Zewi Cai aqui, cai aqui à nossa beira Anda Não vais para a areia moço Agora não sai daí o barco Estás a brincar? Espera, espera, está a virar Não está nada Quantos é que faltam? Duas equipas? Estão ali ao fundo Já foi um? Está ali outro a sair do fundo Matei-o Boa Falta mais alguém? Faltam quatro gajos Deve ser uma equipa talvez É uma equipa se calhar Não tens o quê? Eu não tenho mira para ver de longe Eu tenho, eu tenho, eu tenho Espera aí, não avancem, não avancem Que a gente consegue ver o helicóptero daqui Cuidado é com as costas também Sim Vocês estão muito dispostos aí em cima meu Oh filho da puta, vê aí as traseiras Vou ver Mal vejam alguém Marca Marca, onde é que ele está? Marquei, marquei Do resto Marcaes aonde? Ali Não há alguma espera Vejam esse lado que eu vejo este wow fou desse Eu vejo da ponta da cabeça e o gajo dispara O que merda é esta? Onde é que está o gajo? Está onde eu marquei. Está tipo à minha frente. Marca tudo. Sabes onde é que ele está, Tóquio? Não. Não sabes fazer ribeiro. Alguém tem uma smoke? Olha, tem um gajo aqui atrás também. Ai, foda-se. O quê? Matou-te também? Já, meu. O gajo está com um gajo da sniper. Onde é que ele está? Eu não o vejo. Não sei. Ele está ali no spot em que tu não o veste. Ele consegue te disparar dali. Cura ele. Cura ele. Ai, caralho. Estou morto. Estava indo umas pedras. Venham para cá para trás. Caralho, este gajo, meu. Já morreram os dois? Já, meu. O gajo tinha um gajo da sniper do outro. Vocês os dois já morreram? Já. Puta que pariu. O gajo da sniper é aquela, meu? É a mãozinha. Pô. Mas ele deu-te na cabeça. E a mim também. Pois deu. O gajo putou-me um gajo mesmo. Eu vou esperar que ele venha. Foda-se, caguei. Ele sabe de ti. Quanto é que faltam? Três gajos? Três. Mas não são da mesma equipa, olha. Onde é que ele está? É o mesmo gajo. Eu acertei. O gajo tem boa pontaria. O gajo é bom. O gajo é bom. Onde é que ele está? Oh, 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 oh. Já o visto. Já o visto. Ele está aqui, olha. Só faltas tu e outros. Só eu e outros? É o outro. Só faltas tu. Só faltas tu. Desculpem lá, colegas, meu. Tive que vos deixar, meu. É bem. Não, o gajo estava a chegar bem de sniper. Ele acertou-me um grande tiro. Nem eu vi. Já, já, já. Eu acertei-lhe uma vez, mas depois... Estavam mais amigos deles lá. Ah não, foram três a sobreviver. Ah, ainda matei cinco gajos. Matei só um. Terribo. Ah, eu matei zero. Este gajo fez-me o Head Glitch. Ridículo. Tinha-te de esconder, a caralho.